Estar na Matrix, mas não fazer parte da Matrix. Como que isso funciona? Como que as pessoas podem entender isso? É um estado de consciência que é como se todos nós estivéssemos zumbi, estivéssemos dormindo. Eu sou Carol Capel, a sua radiestésica favorita. E o vídeo de hoje é mais uma entrevista maravilhosa com a Mariana, que é terapeuta de radiestesia. Radiestesia, gente, é uma coisa louca, que tem tudo a ver com a energia dos chakras. E vocês vão entender tudo como isso funciona e como a falta da radiestesia na tua vida pode estar causando um monte de desequilíbrios. Mas a coisa mais interessante que nós vamos falar com a Mari é sobre estar na Matrix, mas não fazer parte da Matrix. Como assim? Bom, alguma vez você já percebeu que esse mundo aqui é tudo uma ilusão e que tudo que você vive na sua vida é uma mentira? Pois é. Só que mesmo assim você precisa continuar vivendo dentro desse mundo, porque afinal de contas você está aqui. Então você vai com o fluxo fingindo que você está na Matrix, quando na verdade você não está. É confuso? Sim, mas ela é especialista nisso e ela vai nos explicar tudo. Então com vocês, Mariana. Mari, eu chamei você aqui para a gente conversar sobre esse assunto que é tão importante que as pessoas não sabem o que significa. Então, por favor, se você tivesse que explicar para um leigo que nunca ouviu falar sobre, como você explicaria o que é radiestesia? Sensacional. Posso começar explicando pela etimologia da palavra. O que significa radiestesia? A palavra radiestesia, se você dividir em duas partes, rádio vem de radiação. Como assim radiação? Energia, simples e pura. Porque tudo emite uma radiação, tudo é energia. E estesia vem de aestese, que é uma sensibilidade. Então a palavra junto é sensibilidade à radiação. Então quando a gente faz radiestesia, quando a gente estuda radiestesia, pratica radiestesia, o que a gente faz é nada mais nada menos do que ter uma sensibilidade à radiação de qualquer coisa que emite. Seja pessoa, animal, objeto, os ambientes e assim por diante. Entendi. Essa é o resumo pela palavra. E como seria isso na prática? Tá. Na verdade a radiestesia existe, assim, dentro da radiestesia infinitas áreas de atuação, de atuações, né? Existe a radiestesia de ambientes, uma radiestesia que só cuida de ambientes, de casa, de empresas. Existe uma radiestesia que está relacionada, por exemplo, ao Feng Shui, que está relacionada aos móveis da casa, a forma como a casa é configurada e assim por diante. Existe uma radiestesia que está relacionada a questões geobiológicas, né? Que a gente chama de geobiologia micro-vibratória. Que é aquele famoso pessoal que vai nas fazendas, nas empresas, para encontrar poços de água, para furar os poços de água, por exemplo. Que nenhuma dessas partes muito me interessa, tirando a de ambientes que eu faço, hormonização de ambientes, estudei bastante. E existe a radiestesia terapêutica, né? Que é a parte em que trata a gente, que trata a nossa energia, que é a minha paixão, que é o meu xodó. Que é uma parte onde a gente trata a energia da pessoa. E, inclusive, dentro da radiestesia terapêutica, existem vários níveis. Vários, né? A parte em que você trata os chakras da pessoa, a parte em que você trata os campos mental, emocional e espiritual, o corpo físico, as doenças, as dores, todos os problemas relacionados ao corpo físico. Existe a área da radiestesia terapêutica, que atua sobre as principais áreas da vida. Então, você consegue atuar energeticamente em relacionamentos, profissional, financeiro, familiar, missão de vida e assim por diante. Então, dentro da radiestesia, existe uma infinidade de coisas para serem feitas. Na verdade, a gente, quando estuda radiestesia, a gente só escolhe aquela que a gente gosta mais. E, a partir dali, a gente desenvolve todo o trabalho. Entendi. E por que começam esses desequilíbrios, né? Da onde eles surgem? Tá, os nossos desequilíbrios, né? Falando de nós, tá? Geralmente, os desequilíbrios surgem da parte mental, emocional e espiritual. Vou até explicar um pouco mais para não ficar tão jogado, né? A gente, na verdade, não é só esse corpo físico. Eu acredito que as pessoas já tenham bastante consciência disso. Na verdade, nós somos energia. Nós somos pura energia. E a gente só tem esse corpo físico aqui porque é uma matéria congelada. Então, antes de tudo, a gente é sem telha divina, é energia. E só depois que a gente se torna isso aqui. Mas a gente tem vários outros corpos aqui ao nosso redor que a gente não vê, né? Pelo menos a grande maioria das pessoas não vê. E esses corpos são o mental, o emocional, o espiritual, o físico, literalmente. Aí tem o átmico, o búdico. E cada literatura vai dizer um nome, né? Inclusive, tem literaturas que dizem que nós temos sete corpos. Tem literatura que diz que nós temos nove corpos. Tem literatura que diz que nós temos 21 corpos e assim por diante. Na verdade, isso é só formas diferentes de dizer a mesma coisa, né? O que a gente precisa entender é que nós somos energia. Antes de ter esse corpo físico. Então, todos os nossos problemas começam lá no energético. Então, quando uma pessoa fala assim pra mim, Mari, eu tô procrastinando. Nossa, eu não consigo fazer nada. Eu não tenho força pra começar nada. Quando eu começo, eu paro. Eu vivo nessa malemolência, né? Eu vivo nessa procrastinação, nesse embrólio. Parece que as coisas não andam. Isso já tá afetando o seu dia a dia. Mas isso começou lá no energético. Muito provavelmente, ou num campo mental, ou num campo emocional, ou nos dois. Então, todos os desequilíbrios começam aí. Então, quando a gente tem um problema no dia a dia. Quando a gente tem um problema no corpo físico, uma dor, uma doença, ou algo do tipo. Isso já começou lá no mental e no emocional. Tanto é que dentro da minha sessão, eu começo analisando por esses campos. E aí, depois eu vou desenrolando toda a bola de neve. Entendi. E aí, então, a pessoa, ela tem esse desequilíbrio. Você consegue identificar a partir da radiestesia. Sim. Como você identifica isso? Qual é a técnica utilizada? Então, a técnica em si é a radiestesia. A gente usa um instrumento. Vou até mostrar aqui pra vocês. Dentro da radiestesia, a gente utiliza diversos instrumentos. Esse aqui é um pêndulo. É um pêndulo de madeira que a gente chama de pêndulo egípcio. Ele é um instrumento que faz com que a gente detecte as informações. Seja daquela pessoa, daquele ambiente e daquele desequilíbrio. Então, a partir desse instrumento, eu obtenho as respostas. E as respostas eu obtenho da pessoa. Mas não é perguntando pra ela. Porque a grande maioria das pessoas não tem nem consciência de onde vêm os problemas. O que ela sabe? Ela sabe o sintoma que ela tem. Mas ela não sabe de onde vem. Quem descobre isso sou eu. Através da radiestesia. E pra que eu acesse a energia da pessoa e eu, Mariana, só atendo à distância. Eu preciso de nome completo e data de nascimento. Então, todo tratamento. Só isso basta. Só isso basta. Independente do país que a pessoa tá, da cidade, etc. Só nome completo e data de nascimento. Que é a famosa assinatura energética. Quem tá acostumado com esse mundo holístico já sabe. Por exemplo, se você for fazer um mapa numerológico ou um mapa astrológico. Você precisa de nome completo, data de nascimento. Se eu não me engano, o horário, a hora em que você nasceu. São assinaturas energéticas. Então, só existe uma Mariana Tortella que nasceu no dia 30 de setembro. Não existem outras, né? E assim por diante. Aí a gente pega esse nome completo, data de nascimento, a partir dali. É lógico que a gente tem que fazer uma impregnação da energia da pessoa em cima daquele nome. Isso é uma técnica. E depois a gente só vem com um instrumento, que pode ser um pêndulo, pode ser um dual rod. Existem vários instrumentos de radiestesia. E a partir dali a gente desenvolve toda a análise. É a mais completa possível e até a mais simples possível, se preciso for. Entendi. E como que a pessoa sabe, Mari? Ou até se você tem alguma explicação pra isso. Que isso não é misticismo, mas isso sim é uma ciência. Porque existe muito preconceito em cima dessa história. Assim, excelente pergunta, né? Na verdade, pra que todos saibam, né? Eu sou engenheira. Então, eu sou engenheira de formação, engenheira de materiais. Sou mestre em engenharia mecânica. Então, pra mim, tudo sempre foi ciência. Pra mim, tudo sempre foi lógica. Sempre foi racional. Até hoje eu sou assim. Eu preciso que as coisas sejam comprovadas. Eu preciso eu sentir. Eu preciso eu ver. E eu sempre desmistifiquei tudo. Porque, por ser engenheira e ao mesmo tempo por ser good vibes, eu sempre gostei das duas coisas e tentei encontrar lógica pra elas. E na radiestesia, assim como em muitas outras terapias energéticas, você encontra. Você encontra explicações. Vou me aprofundar um pouquinho pra responder a sua pergunta. Geralmente, a gente utiliza da mecânica quântica pra fazer essa explicação. Mas, na verdade, antes de ir pra mecânica quântica, eu vou ensinar através da engenharia de materiais. Como engenheira de materiais, eu estudei durante os cinco anos de faculdade que tudo que é matéria é energia. E eu comprovei isso no laboratório. Eu comprovei isso, teoricamente. A gente fez diversos experimentos. Então, pra mim, ficou muito nítido, muito claro, muito óbvio, através de ciência, que tudo que é matéria é energia. De uma forma muito simples, que é exatamente a mesma que a mecânica quântica usa pra explicar. Até porque a mecânica quântica é pura ciência, né? Então, a explicação é uma só. Então, quando a gente pega, por exemplo, vamos supor que eu vou pegar você agora e quero ver do que que você é feito. Então, eu vou colocar lá um microscópio na testa da Carol Capel. O que que eu vou encontrar? Além de óleo. Isso, eu vou encontrar uma testa, eu posso encontrar uma espinha. E aí, a partir dali, a gente encontra o quê? Uma pele, a gente encontra músculos. Vamos supor que a gente tá entrando, tá? A gente encontra órgãos. E esses órgãos são feitos de quê? São feitos de células. Então, cada vez que eu encontro algo, eu amplio mais pra ver do que aquilo é feito. Então, a Carol é feita de pele, ela é feita de órgãos. E aí, você aumenta os órgãos, você encontra as células. Se você aumenta as células, você encontra moléculas. Se você amplia pra ver do que as moléculas são feitas, você encontra átomos. A partir do momento em que você encontra átomos, você fala, caramba, do que que os átomos são feitos? E aí, você continua aumentando no microscópio. E aí, você descobre que os átomos são feitos de prótons, elétrons e nêutrons. Se você pega um próton, por exemplo, e você aumenta no microscópio e fala, caramba, do que que esse próton é feito? Você vai encontrar que os prótons são feitos de quarks. Então, você pega lá um monte de quarks, junta e vira um próton. Por favor, não desistam, a explicação já está acabando. Não, mas a explicação tá ótima. Tá. E aí, você aumenta o quarks e você encontra o quê? Do que que o quarks é feito? Ele é feito de bóson de Higgs. Tem algumas literaturas que chamam de bóson de Higgs, tem algumas que já chamam de supercorda. Por quê? Porque apesar do bóson de Higgs, ele ainda ser matéria, ele tem muito um formato já de onda. Então, ele tem um formato como se ele fosse uma supercorda. Sim. Se você continuar aumentando o bóson de Higgs, pega lá um supermicroscópio e aumenta e fala, do que que o bóson de Higgs é feito? Você só encontra o vácuo. E aí, o vácuo, meu amigo, você dá um nome do que você quiser, de vácuo, de nada, de todo, de Deus, de Alá, do que for. Força primordial. Então, força primordial, energia primordial, realidade última, né? Dentro da mecânica quântica, se utiliza o termo realidade última. Por quê? Porque é a única coisa que existe. Só existe uma única energia. Só que isso não é só para a testa da Carol Capel. Isso é para a testa da Mari, isso é para o pêndulo. Se eu pegar o pêndulo e colocar ele no microscópio, eu vou descobrir que por mais que ele seja de madeira, ele também é feito de átomos. E que esses átomos são feitos de prótons, nêutrons e elétrons. E que os prótons desse átomo são feitos de quarkes, que são feitos de bóson de Higgs, que são feitos de energia. Somente existe energia. Como que eu estudei isso? Na faculdade de engenharia de materiais. Inclusive, eu me lembro de um professor fazendo uma relação com a mecânica quântica. Eu falei, meu Deus, esse cara tá muito louco, né? E eu já desde os 14 anos, autoconhecimento, lei da atração e tal, mas eu não tinha feito ainda essa ligação entre tudo. Até que eu conheci a mecânica quântica, que foi através do meu querido mestre Hélio Couto. Hélio Couto mudou tudo para mim. E aí, quando ele me mostrou a mecânica quântica, eu acho que em três vídeos eu fiz toda a relação. Eu fiz toda a relação com a engenharia de materiais, porque eu estudei durante cinco anos do que todo material é feito. Então, não existe exceção. Não existe. Todo material é feito de energia. Então, eu fiz a relação com a minha formação, eu fiz a relação com tudo que eu já tinha estudado desde os 14 anos, e fiz a relação com a radiestesia. E aí, eu entendi como a radiestesia é capaz de analisar qualquer coisa. Por quê? Porque qualquer coisa é energia. E a mecânica quântica, que vai um pouquinho além da engenharia de materiais, ela ainda mostra que tudo é energia, mas cada energia contém uma informação. Então, como que eu consigo diferenciar a Carol Capel de mares se nós duas estivermos totalmente energéticas e ninguém consegue diferenciar? Através da informação. Então, a informação que a minha energia emana é diferente da informação que a sua energia emana. Então, assim, a gente diferencia. É por isso que eu consigo analisar você, qualquer pessoa, consigo analisar qualquer cristal, eu consigo diferenciar. Por quê? Porque tudo é energia e tudo tem uma informação. E a partir dali, você tira todas as respostas. Foi clara? Deu para entender? Foi muito clara. E eu adoro esse assunto da física quântica. Eu sempre gosto de, inclusive, justificar a existência de dimensões paralelas dentro da física quântica. Tem vários vídeos aqui no canal sobre esse assunto. Sensação. Vídeos sobre partículas, que é uma coisa que eu gosto bastante. E você resumiu bem que realmente tudo é energia, inclusive as coisas inanimadas do planeta, que a gente acha que não tem energia, que não projeta uma aura. Isso tem energia e isso acontece nos nossos campos. E justamente por causa dessa interferência que a gente tem nos nossos campos, é que às vezes a gente acaba ficando doente, seja mental, seja espiritual, seja desequilíbrio. A gente acaba sendo doente porque a gente absorve essa energia. Como que a radiestesia atua em cima dessa absorção de energia que a gente tem? Como que acontece esse ponto de equilíbrio? Sensacional, excelente pergunta. Inclusive, vou responder também através da engenharia, tá? Para que os céticos entendam o que eu estou falando. Na engenharia, a gente aprende, inclusive na física, na escola, que tudo é do positivo para o negativo. Absolutamente tudo. Todas as trocas energéticas são do positivo para o negativo. E aí é um erro muito comum nosso, porque a gente não entende dessa forma. Eu vou dar um exemplo bem prático. Quando a gente está numa noite de inverno, está frio, mas a gente está tomando aquele banho bem quente. Quando a gente abre a porta, o que acontece? A gente fala, nossa, o frio entrou. Não, é o calor que sai. Por quê? Porque é do positivo para o negativo. Então, é para o que tem mais energia, é o mais quente, que é o calor, para o mais frio, tá? Então, é do positivo para o negativo. E bem para nós. Então, eu vou dar um exemplo de novo, utilizando você. Vamos supor que você está... Utilizando a minha testa. É, utilizando... Não a sua testa, dessa vez eu vou utilizar você inteira. Tá bom. Vamos supor que você está bela, plena, passeando com o seu cachorro, e você está com a energia super alta. Então, poxa, estou feliz, estou descansando, estou passeando com o meu cachorro, estou aqui fora e tal, tudo ok. E aí você se encontra com alguém que não está tão legal. Uma pessoa que está mais chateada, uma pessoa que está mais triste, ou enfim. Uma pessoa que só quer desabafar de algo. Então, nós temos aqui a Carol Capel com a energia aqui, e essa pessoa com a energia aqui. O que vai acontecer? Inconscientemente, depois de um tempo que vocês estão juntas, essa energia precisa entrar em equilíbrio, porque aqui a gente tem um caos energético, né? Só que inconscientemente, você que está mais positiva, vai acabar doando a sua energia para essa pessoa. Então, a sua energia decai. Essa pessoa que está lá mal, desabafando e etc, recebe a sua energia, então ela fica melhor. E aí chega um momento em que vocês entram em ressonância de energias. O que acontece? Essa pessoa que estava super mal aqui, desabafou com você e foi embora super bem. E você que saiu de casa super descansada, super animada para passear com o seu cachorro, doa a sua energia e volta para casa morta. Então, quando a gente fala popularmente que a gente absorve energias, na verdade a gente doa. Porque é sempre do positivo para o negativo. Existem, isso é, são erros populares, mas que eles querem passar a mensagem correta. Está tudo bem falar assim. Tem pessoas que dizem, ah, eu sou uma esponja. Na verdade, você não é uma esponja, você doa muita energia, tá? Mesmo se você estiver mal e você encontrar com uma pessoa mal, de alguma forma vocês vão trocar energias, entrarem em ressonância e vão continuar mal, tá? Mas se você está bem, você acaba doando. A gente doa porque a gente abaixa a guarda, a gente se abre para uma pessoa, para falar sobre algo. A gente se coloca à disposição, é como se a gente abriu. E tem a própria empatia também, né, Mari? O fato de você empatizar com o sofrimento de alguém, você já está fazendo esse equilíbrio também. É, e ele é inconsciente, porque ninguém doa energia conscientemente. E é isso que acontece, por exemplo, quando uma pessoa fala assim para mim, mas Mari, eu dormi o final de semana todo, eu só acordei e fui no supermercado comprar um pacote de, sei lá o que, e voltei para casa cansado. Claro, né, você tem buracos energéticos, você tem pontos em aberto na sua aura, você abriu o seu campo, você foi para fora, independente se você conversou com uma pessoa ou não, a sua energia pode ser sugada por ambientes. Então, sabe quando a gente sente que aquele ambiente está pesado, que aquele ambiente não está tão legal? Mesma coisa. Inclusive a distanciar, inclusive a distância. A gente está aqui conversando agora, se a gente abaixar a guarda, se nós duas, uma estiver bem e a outra estiver mal, a gente pode sair daqui super cansado. Mesmo se você está super bem, com o campo protegido, com o campo fechado, dependendo do que você faz, com quem você conversa, o quanto você se entrega, você doa muita energia. É aquela coisa, né, nossa, eu gravei, sei lá, cinco vídeos para o meu canal, eu estava super bem, mas agora eu estou cansada e eu nem conversei com ninguém. Por quê? Porque você doou a sua energia para aquilo. Simples assim. E é assim que a gente acaba doando e perdendo energia. Isso é muito comum, porque as pessoas não têm essa noção, elas não cuidam da energia e aí está todo mundo cansado, está todo mundo fadigado, está todo mundo sem energia o tempo inteiro e nem sabe por quê. Essa explicação é muito boa, Mari. E como que a radiestesia atua, então, no intuito de equilibrar isso, né? Porque qual que é o poder que o pêndulo tem de fazer com que isso seja equilibrado e que fique de uma maneira que você volte para esse ponto que você estava lá em cima? Tá. Na verdade, eu vou separar isso em duas respostas, tá? Mas falando primeiro sobre proteger, né, sobre não doar essa energia, primeiro a gente tem que buscar terapias energéticas. Ou a gente busca terapias energéticas como a radiestesia, ou a gente é alguém que medita todos os dias, que pratica yoga todos os dias e que eleva, expande a consciência todos os dias para que a gente não fique assim. Considerando o cidadão comum que está nove horas por dia dentro de uma empresa, tem família, cônjuge, filhos, cachorro, papagaio e etc. Como que você vai ficar fazendo tudo isso, né? Então, o ideal é procurar um tipo de terapia. Como que a radiestesia faz? A radiestesia faz através de gráficos radiônicos, eu vou mostrar um aqui. Esse aqui, por exemplo, é o Yoshua, que é o nome místico de Jesus, né, que a gente chama. A radiestesia não tem nada a ver com religião, tá? Nada a ver. Esse é só o nome do gráfico, por exemplo. Ele é um gráfico de proteção espiritual. Então, dependendo do tratamento que eu for fazer, se eu colocar uma pessoa aqui para tratar, ela vai receber essa proteção espiritual, inclusive do campo dela, para evitar que ela doe energia. Porque o próprio símbolo tem essa energia da proteção espiritual, é isso? O próprio símbolo, exatamente. Símbolos, números, formas, tudo isso emana energia, tá? Isso é a radiônica. Então, aqui a gente tem um outro exemplo, que é esse gráfico aqui. Então, aqui ele tem alguns círculos e tem alguns números. A gente chama esse gráfico aqui de alta vitalidade. Então, esse gráfico, ele emana uma quantidade de energia de saúde muito grande. Ele manda muita energia. Então, também é outra forma de você encher o campo energético da pessoa de energia, para que essa aura se expanda, para que essa pessoa tenha proteção, para que essa pessoa tenha bastante energia e não saia por aí como uma esponja, né, doando energia para todo mundo. E o que esses números 9 e 7 significam? Então, aí já entra a questão de numerologia, né? Existem outros números, por exemplo, para os gráficos antidor, tá? Esse aqui é um número que está relacionado à saúde, tá? E aí tem toda uma explicação do 9, do 7, que aí a gente entra em numerologia. Mas todo radiestesista sabe, através dos símbolos, o que isso significa. Respondendo a sua outra pergunta, já vou até emendar, que você perguntou, mas qual que é o poder do pêndulo para que ocorra esse equilíbrio, né? E aí, sinto em decepcioná-los, né? Mas, na verdade, o pêndulo, ele é só um pedaço de madeira. Ele não tem poderes, não é místico, não é mágico. Pêndulo não fala, pêndulo não tem cérebro, pêndulo não tem boca. Ele é só um pedaço de madeira. Mas, Mari, como que você consegue, através do pêndulo, obter respostas e etc? Vamos voltar lá de novo para a mecânica quântica. Quando eu vou analisar, por exemplo, a testa da Carol Papel, eu tenho ali a energia dela e, de preferência, ali dentro da cabeça dela, todas as respostas, tá? Então, vamos supor que eu quero saber da Carol como que está o chakra laríngeo dela, né? Como que está a garganta, como está o chakra laríngeo. A própria energia dela tem a informação que eu preciso. Se o chakra laríngeo dela está em desequilíbrio, sim ou não. Quanto que é esse desequilíbrio? É 30%? É 60%? E sendo 30%, por exemplo, ele está com excesso de energia ou ele está com falta de energia? Então, essa seria uma análise bem simples de um chakra. Então, vamos supor que ele está em desequilíbrio 20% e está com excesso de energia. Como que eu sei isso? Por quê? A partir do momento em que eu me conecto com a sua energia e eu obtenho as respostas, as informações através da sua energia, isso vem para o meu campo energético. Eu capto essa informação, ele vem para o meu campo energético. O que o meu cérebro faz com aquela informação? Ele decodifica. E ele decodifica aquela informação e manda para o meu sistema nervoso. O meu sistema nervoso encaminha para os nervos. E aí, os nervos vêm por todo o corpo até chegar na mão, que é onde está o pêndulo. O que o pêndulo faz? Ele só decodifica a resposta em movimento. Então, vamos lá. Eu estou aqui, vamos supor que... Na verdade, eu faço tudo à distância, mas também é possível você fazer análise ao vivo, né? Ali na hora. Então, vamos supor que você esteja aqui. Eu coloquei lá o pêndulo na sua testa. Na verdade, é em qualquer lugar, gente. A testa é só uma brincadeira que surgiu aqui. Mas eu pego uma informação de você, essa informação vem para o meu campo, o meu cérebro decodifica, manda para o sistema nervoso. O sistema nervoso manda para todos os nervos, vem, 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 e ele faz o pêndulo decodificar através do movimento, que pode ser o movimento para a direita, pode ser o movimento para a esquerda, pode ser para a frente e para trás, pode ser nas diagonais e assim por diante. A partir dali, a gente tem a resposta. Os movimentos representam uma resposta, é isso? Exato. Por exemplo, para a direita é sim, para a esquerda é não. Mas a gente tem vários outros gráficos, eu não tenho nenhum aqui para te dar como exemplo, que são gráficos em que ele indica a resposta. Então, são gráficos que já tem lá os chakras, os campos, a porcentagem. Então, o pêndulo, ele só aponta para aquilo. E a partir dali, você já sabe o que ele está falando e você vai anotando tudo. E no final, você consegue entender exatamente quem é a pessoa, o que a pessoa tem, o que a pessoa está sentindo, quais são os desequilíbrios, e aí você simplesmente explica tudo. E é por isso que as pessoas falam assim, caramba, você nem me conhece. Como você sabe tudo isso sobre mim? É através da radiestesia. É exatamente assim. Perfeito, essa explicação. E também é uma maneira de trazer essa explicação, tirar um pouco dessa mística que existe, que eu até entendo como sendo desnecessária, em cima de um assunto que, na minha visão, pelo menos, é um assunto físico. Muito físico. É um assunto científico, né? Muito, é. Exatamente. Dentre as várias terapias que existem, grande parte delas são científicas, né? A numerologia tem toda a explicação através dos números, mas enfim. A radiestesia é uma muito científica e ela é muito experimental, Carol. A gente não vira radiestesista da noite para o dia. A gente tem que fazer experimentos, a gente tem que fazer testes, a gente tem que praticar bastante. E isso tem tudo a ver com o que eu já estudava na engenharia, né? Porque em engenharia, você aprende algo na teoria, você vai para o laboratório e testa. Aí você aprende outra matéria, você vai para o laboratório e testa. Então eu passei por esse processo radiestésico com facilidade. Por quê? Porque eu já sabia que era só aprender aquilo e testar. Aprende aquilo e testa. De repente você fala, caramba, eu vou conquistar o mundo, né? Porque eu estou com todas as informações na minha mão. Eu, libriana, super indecisa. Demora horrores para tomar uma decisão. Radiestesia. E tarô, né? No meu caso eu também uso um pouquinho do tarô. Mas é tudo através da radiestesia que eu defino tudo, que eu decido tudo, que eu vejo tudo, que eu escolho tudo. Porque o tarô também tem uma natureza muito simbólica, né? Essa informação e a energia que o símbolo traz também é muito interessante. Sim. Agora, Mari, mudando um pouco do assunto, mas ainda dentro do assunto, você fala muito no teu Instagram, que eu sigo e recomendo que vocês sigam também, vou deixar aparecendo aí o link, sobre a questão de estar na Matrix, mas não fazer parte da Matrix. Como que isso funciona? Como que as pessoas podem entender isso? Tá, é um assunto bem complexo também e que também está dentro da mecânica quântica, né? A mecânica quântica fala muito sobre a Matrix. Na verdade, a gente entende assim, que a Matrix, ela é um estado de consciência. E é um estado de consciência que é como se todos nós estivéssemos zumbi, estivéssemos dormindo. Então, quando a gente, por exemplo, sai na rua durante o dia, a gente vê pessoas que não estão prestando atenção em absolutamente nada do que elas estão fazendo. São pessoas que não têm a menor ideia de que elas são energia e não só esse corpo físico aqui. E são pessoas que estão ali para crescer em cima do outro, né? Para passar o outro para trás, para fazer com que tudo dê certo na vida delas. Essa é a definição de Matrix. Então, desde que nós nascemos, nós fomos inseridos na Matrix. A gente é programado para acreditar na Matrix. Então, desde pequeno, a gente acredita que tudo é competição, que só existe um vencedor, que você tem que fazer de tudo para passar alguém para trás, que não existe nada além desse planeta Terra, né? Inclusive, que não existem outras vidas, tudo é só aqui e tudo é carne e osso, né? E você não pode pensar diferente, você não pode despertar. Então, a gente diz que a Matrix é esse estado de consciência em que a grande maioria da população vive, que não é desperta, que está 100% no estado zumbi, está 100% dormindo. É uma espécie de aprisionamento mental. É uma espécie de aprisionamento mental. Ela não está relacionada ao ambiente físico somente, ela é mental. Então, assim, todo mundo que nasce no planeta Terra já nasce nesse estado de consciência da Matrix. Mas você pode sair dela, né? Na verdade, você não sai da Matrix, você continua dela, você só não faz parte. E é isso que a gente diz de estar na Matrix, mas não ser da Matrix. O que é não ser da Matrix? É despertar, é acordar, é olhar para o outro e falar Caramba, essa pessoa também é energia, essa pessoa também tem uma centelha divina dentro dela. Ela também é divina. Por que ao invés de eu passar essa pessoa para trás, eu não ajudo, eu não transformo, eu não me uno com elas, né? Por que ao invés de a gente ir atrás de guerras, de conflitos, etc., a gente não constrói uma vida melhor para a gente e para todo mundo assim que possível, né? Para as pessoas que estão ao nosso redor. Isso é não ser da Matrix. E uma coisa interessante até que a mecânica quântica explica sobre isso é que é muito fácil para a gente estar dentro da Matrix por conta do complexo R, né? Que é o cérebro repetiliano. Que é como se nós todos tivéssemos um repetiliano dentro de nós, né? Esse complexo R, ele vem justamente dos répteis. Quando a gente olha, por exemplo, para os crocodilos, como que os crocodilos se alimentam? Então, você vai lá na floresta, sei lá na onde, você vai ver que os crocodilos, eles se alimentam dos gnus. De que maneira? Eles atacam o gnus, eles não querem saber se o outro crocodilo já comeu, se não comeu, se está satisfeito. Eles simplesmente vão passando um por cima do outro, eles atacam o gnus. E não satisfeito, eles não comem bonitinho, eles vão rodando o corpo. Então, eles vão dando tipo um duplo mortal carpado de costa para comer o gnus naquele desespero. Isso é o complexo R. Então, quando a mecânica quântica faz essa associação do complexo R com os reptilianos, com os répteis, com os crocodilos, é isso. A gente já vem... Também tem uma parte do cérebro que é reptiliano, que vem do desenvolvimento, né? Então, isso está na gente também. Isso está na gente, exatamente. Então, a mecânica quântica, ela faz essa associação, porque a gente tem esse complexo R dentro de nós. E você pode perceber através das nossas reações. A partir do momento em que a gente percebe um concorrente, ou um amigo, ou algo do tipo, a primeira coisa é, eu preciso destruir, eu preciso acabar, essa pessoa não pode me superar, eu tenho que ser o melhor. Isso é o complexo R. E é isso que faz a Matrix estar instalada e ser o que é hoje, ser esse planeta que a gente tem hoje. Só que a partir do primitivo do ser humano, é isso? Exato, é o instinto primitivo, é natural. Só que quando você começa a criar a consciência, expandir a sua consciência, enxergar por uma nova perspectiva, você deixa o complexo R bem pequenininho e você passa a ter, se despertar, né? A não ser da Matrix. Então, por mais que hoje eu viva num ambiente em que eu sei que existe competição, que existe guerra, que existe isso, que existe aquilo outro, eu escolho não ser da Matrix. Não adianta você também ir se retirar, né? Tem muita gente que fala assim, nossa, eu despertei, agora eu vou ser um monge no topo do Himalaia. E se muda para um lugar longe, né? E passa a viver uma vida de bicho grilo. Exato. Isso não é não ser da Matrix. Isso é olhar para o próprio umbigo. O que é não ser da Matrix? Escolher ser diferente. Escolher vibrar amor. Escolher enxergar no outro que aquele outro é uma centelha divina. Que aquele outro é tão o todo, é tão Deus quanto você. E que aquele outro só está passando por uma experiência aqui na Terra, igual você. Então, de que maneira eu posso ajudar essa pessoa? Você não precisa ser terapeuta. Você não precisa, nossa, ser um youtuber que passa conhecimento. Você pode ser qualquer coisa. Desde que o que você faça, desde que as suas ações sejam para ajudar o outro. Para transformar o outro. Mesmo que seja só daquela forma. Mas é da forma que lhe cabe. E aí você está fazendo o que você precisa. Para não ser da Matrix. E não ficar sendo um dos crocodilos que está ali comendo o guinu e rodando. E eu não quero saber se as outras pessoas estão bem, se não estão bem. Então, eu falo bastante sobre isso mesmo. Porque a gente passa vários períodos da nossa vida tentando crescer, 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 crescer. Mas eu não sei se a gente tem consciência de que a gente está pisando no outro para isso. E não precisa. Você pode crescer ajudando os outros. Na verdade, quanto mais pessoas você ajuda, quanto mais você servir o outro. Quanto mais você entregar de si para o outro, mais você cresce. Então, é justamente sobre isso que eu falo. E está tudo isso relacionado com radiestesia, com mecânica quântica e assim por diante. Na verdade, é tudo uma coisa só. Isso é muito interessante, Mari. Porque a gente vê isso na prática todos os dias da nossa vida. Todos os dias. A gente vive numa situação, independente dos conflitos políticos e geopolíticos que acontecem no mundo. A gente vive numa situação de guerra e conflito interno. É aquela frase do todos contra todos. Então, a gente não está bem por dentro. E justamente porque a gente não está bem por dentro, a gente sai colocando isso que está de ruim dentro de nós para o planeta. E aí, imagina 8 bilhões de pessoas fazendo exatamente a mesma coisa. Então, é como se a gente pudesse, se a gente tivesse um aparelho, um óculos para enxergar toda essa treta energética. Eu imagino como que, sei lá, um ser muito superior que passasse com uma nave em cima do planeta e tivesse essa tecnologia para enxergar tudo isso. Como que ele veria essa situação, sabe? O que ele veria ali? Ele teria um mapa do que existe fora, do que o nosso corpo emana, do que as nossas mentes emanam. E é exatamente por isso que eu quis trazer você aqui. Porque eu acho que as pessoas precisam ter essa visão um pouco fora daquilo que foi desenhado para a gente. Sim. E quando a gente nasce, você falou sobre isso de uma maneira muito interessante, a gente nasce dentro de um contexto social, dentro de uma religião, dentro de um time de futebol. E a gente persegue isso a vida inteira. Com unhas e dentes também, né? Igual o crocodilo, matando. Você persegue isso a vida inteira sem saber o porquê. Sim. E de repente, você se encontra num estado que você ainda está perseguindo aquilo, você não encontrou. Ou às vezes você até encontrou, mas você não está feliz com aquilo que você encontrou, né? Porque não era aquilo que você precisava encontrar. Entendeu? Então, é muito interessante falar sobre os assuntos. Sim. E na verdade, tudo que acontece na nossa sociedade, seja o que estiver acontecendo geopoliticamente, no globo, etc. Isso tudo está dentro de nós. É exatamente o que você falou. Os conflitos, as guerras são internos. Nós estamos cheios de desequilíbrios. Desequilíbrio energético mental, desequilíbrio energético emocional, desequilíbrio energético espiritual. E aí, isso vai gerando um desequilíbrio no nosso corpo como um todo, vai afetando os chakras, vai afetando a aura. E o que que isso acontece, né? Enquanto está afetando só você, até que beleza, né? Mas aí, você começa a expor isso, você começa a pôr isso pra fora. Então, todas as suas crenças ilimitantes, seus traumas, tudo aquilo que você realmente acredita, suas convicções, os seus desequilíbrios, você põe pra fora. E é por isso que você fala assim, ah, mas eu não estou colaborando pra nenhuma guerra. Mas olha pra sua casa, olha pro seu relacionamento, não tá uma zona? Se sua casa tá uma bagunça, se seu quarto está uma bagunça, se seu relacionamento é um desastre, se a sua vida profissional não vai pra frente, se a sua prosperidade não flui, se você vive 100% do tempo na escassez, ou se você tem problemas físicos, né? Enxaqueca, dor não sei na onde, problema de saúde. Isso é tudo você que tá emanando, é de dentro pra fora, é sempre de dentro pra fora. Porque nós somos energia. Depois o nosso corpo físico e a nossa vida vai sentir. E aí você vai juntando esse monte de energia negativa, esse monte de desequilíbrio, chega uma hora que vira exatamente o que virou, né? Essa sociedade nossa. E como ela é pré-programada pra permanecer assim, você não sai. Você continua sendo esse reptiliano, você continua sendo a pessoa que procrastina, a pessoa que não entrega nada de bom pro mundo, a pessoa que não consegue andar com a própria vida, como é que você vai servir o outro, como é que você vai ajudar o outro, se a sua vida tá uma completa zona, né? E aí vira esse contexto geral. Então, é uma bola de neve. Já é uma sociedade programada pra estar na Matrix, e por estar na Matrix, é uma sociedade que vai levando os desequilíbrios internos pra fora, como se isso fosse comum, como se isso fosse normal. E as coisas continuam como estão, né? Como diz o Helio Couto, sempre como o Dante no quartel de Abrantes, né? E tudo continua igual, e tudo continua igual. Até que umazinha a pessoa vai lá e eleva a consciência num ponto. E aí ela muda aquele ponto dentro dela, e ela pode ajudar outro. Aí vai outra pessoa que tem um insight de outro ponto. Aí ela eleva a consciência naquele ponto, e ela serve naquele ponto. E assim por diante. E só assim a gente consegue construir um mundo melhor. Concordo plenamente. E acabar com essa Matrix, né? Concordo plenamente. Por isso que eu quis trazer você aqui, Mari. Porque tem um monte de gente aqui nesse canal que tá precisando se construir melhor pra depois construir um mundo melhor. E a própria vida, né? Exato. Como é que as pessoas podem fazer esse tipo de terapia com você? Você atende o mundo todo online, então as pessoas entram em contato com você pra marcar por onde? É, na verdade, hoje eu uso mais o Instagram. Apesar de que eu criei o canal no YouTube, eu vou começar a movimentar melhor o canal no YouTube. Mas eu tenho o Instagram, que é o arroba radiestesia terapêutica. Lá tem o link na bio, né? O famoso link na bio, que quem clicar já cai direto no meu WhatsApp. E ali você pode escolher o que você quer fazer, né? Se você prefere tratar você, se você prefere tratar o ambiente, o relacionamento ou algo do tipo. O que eu sempre falo pra todo mundo é, antes de você se preocupar com o seu relacionamento, com a sua profissão, com a sua prosperidade, com a sua casa, cuide de você. Cuide da sua energia, dessa guerra interior que você tá desbravando. Pra depois a gente ver o que precisa, né? Esse relacionamento, se é ambiente e o que que é. Isso é através do Instagram, né? Então, clicou no link da bio, cai direto no meu WhatsApp. E agora eu também vou começar a movimentar o meu YouTube. Agora sim, nós estamos em fevereiro de 2022, né? Então, quem tiver vendo esse vídeo de 2025, eu provavelmente estarei amanhã na Fátima Bernardo. Maravilhosa! Mas o YouTube eu tô começando agora, tá? Fevereiro de 2022. Mas também pra divulgar o meu curso. Que eu ensino a radiestesia terapêutica, né? Eu ensino desde a radiestesia clássica, essa radiestesia raiz. E essa parte terapêutica que eu desenvolvi com muitos anos de estudos, né? Que eu estudo radiestesia há sete anos, já quase oito. Então, eu estudei muito sobre os chakras, muito sobre os campos energéticos, muito sobre mecânica pântica, muito sobre energia e assim por diante. E aí eu cheguei nesse método hoje, que é a radiestesia terapêutica, que é o que eu ofereço. Então, o YouTube é mais pra movimentar essa questão do curso, mas também pra falar de autoconhecimento, de matrix, de tudo que eu e a Carol estamos conversando agora. E é o mesmo nome, né? Radiestesia terapêutica. Então, lá no Instagram as pessoas podem fazer a terapia e também podem fazer o seu curso. Lá tem todas as informações. Tudo, tem tudo. Então, pessoal, depois que sair aqui desse vídeo, começa seguindo já a Mari lá no Instagram, se você quiser saber mais sobre. E como você até perguntou, né? Se eu atendo à distância. Eu só atendo à distância. Eu atendo pessoas do mundo todo. É claro que a grande maioria vem do Brasil, mas eu atendo pessoas do mundo todo, inclusive muitos brasileiros. Inclusive você, que está na Ucrânia, mas já tem... Polônia, Polônia. É, Ucrânia, porque eu assisti seu vídeo ontem. Não sai da cabeça, né? É, o Rússia e a Ucrânia eu assisti ontem, o que você postou. Mas, inclusive, pessoas fora do país e pessoas até de outra língua, né? Por conta do inglês, eu também consigo fazer a análise fora, né? Muito bom. Então, é só entrar em contato com você. Você faz essa análise. Eu vou deixar todos os contatos da Mari aparecendo na tela e também aqui embaixo na descrição do vídeo. E assim, quem quiser saber mais sobre o assunto, né? Fica o convite para passar no canal dela e também no Instagram. Porque, gente, vocês já perceberam, né? Que é conhecimento. E fala muito bem, se comunica muito bem e tem uma vibe ótima. Então, Mari, eu queria agradecer você aqui pela participação, por ter dado essa luz para as pessoas. Que eu acho que é exatamente isso que as pessoas precisam. De mais luz dentro, sabe? E através dessa inspiração que vem de fora, que as pessoas acabam, aos poucos, percebendo que existe ali um problema e que esse problema precisa ser tratado. Então, queria te agradecer demais pela participação e por ter falado aqui pra gente um pouco mais sobre a radiestesia. E eu quero te agradecer também, claro que pelo convite, mas muito mais por quem você é. Pelo trabalho que você faz. Porque é um trabalho de não ser da Matrix, né? Você tá aí 24 horas por dia. Eu também tô tentando, mas a gente faz a parte que lhe cabe, né? Você faz a parte que lhe cabe. A gente faz a parte que nos cabe. Então, mesmo que seja num único ponto, a gente tá aqui pra tentar fazer do mundo melhor da forma que a gente consegue. Com o nosso conhecimento, né? Entregando esse conhecimento todo. E o trabalho que você faz é magnífico, né? Não tem palavras, não tem dimensões pra dizer. Então, fico super grata pelo seu trabalho e também, lógico, pelo convite. Amei estar aqui. Espero que essa seja só a primeira vez de muitas, né? Comentem aqui embaixo se vocês querem mais Mariana aqui, que a gente faz outras e várias perguntas. Deixem também suas perguntas que a gente pega e traz ela de novo. Exatamente. Eu adoro. Combinadíssimo. Pra Carol Capel, eu tô um. Eu tô me sentindo. Obrigada, Carol. Gente, esse foi o vídeo. Eu espero de verdade que você tenha gostado. Eu adoro essas coisas, assim, totalmente interessantes, como a radiestesia. Sou super praticante de algumas técnicas da radiestesia e acho que funcionam muito. Então, Mari, muito obrigada mais uma vez pela presença aqui no canal, pelas suas palavras, que são muito esclarecedoras. Vou deixar todas as redes sociais da Mari, o link do canal e tudo, aqui em cima, aparecendo no card e também na descrição. Um beijo pra vocês e eu vejo vocês nos nossos próximos vídeos. Goodbye!